E saldão, seres humanos, aqui quem fala sou eu, William, trazendo para vocês mais um vídeo de vendejo, gato ataque, quarta fase, e olha quem nós conseguimos liberar, o artrófode, e eu gosto muito dele, e eu já percebi que esse planeta aqui é cheio de raios, é laranja, não sei se estamos no planeta dele, pronto, acabei com ele, e eu já percebi que esse planeta, e eu já percebi que esse planeta, e eu já percebi que esse planeta é muito importante, e olha, upgrade, upgrade, e aí 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 Vamos lá, cabeçada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora é hora de girar. Vamos lá. 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 Consegui? Puxa. Vai, Zou! Consegui, mas esse aqui foi estranho. 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 Vamos continuar aqui e a gente sai. Wow, esse aqui foi estranho. É isso aí, mas esse aqui foi estranho. Vou ver se é mais resistente. É isso aí. 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 Tchau. 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 Gente, esse aqui foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Deixe seu like no vídeo, compartilha o vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal e sininho para não perder. Tem um vídeo novo. Fui. Tchau. Obrigado.